Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Zé Vaqueiro leva a cadeirante pra cima do palco e momento emociona a fãs. E vamos dar um giro de notícias sobre as últimas atualizações desse fim de semana que aconteceu no meio da música do Nordeste. Mas antes do meu dia assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Rapaziada, mais cedo eu trouxe um vídeo envolvendo o DJ Ives, o apresentador do Cidade Alerta, Luiz Bat, e o Wesley Safadão, onde o Wesley e o Luiz Bat entraram em um certo atrito, onde o Wesley foi tentar defender o DJ Ives. E aí os dois trocaram algumas farpas lá no Instagram e eu mostrei aqui pra vocês no vídeo anterior. Caso você não ouviu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card pra você clicar e conferir, porque o vídeo está muito interessante, com certeza você vai gostar demais e além do mais você vai ficar atualizado, beleza? A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Francinildo, ele que é vocalista da banda Pisadinha do Vaqueiro, que sem sombra de dúvidas ele canta demais. E a banda Pisadinha do Vaqueiro é uma banda que não tem grandes nomes, não tem grandes mídias, mas é uma banda que faz muito sucesso em alguns lugares do Nordeste. É aquele ditado, né rapaziada? A banda tem muito sucesso e pouca mídia. Enfim, eu vou mostrar aqui o que Francinildo, ele conseguiu comprar aí um carro e ele compartilhou esse momento lá nos seus stories. E lembrando, a banda Pisadinha do Vaqueiro merece muito mais sucesso do que ela já faz. Vejam. Graças a Deus, Deus vem me abençoando com mais uma conquista. Um sonho que eu sempre almejei na minha vida e hoje ele consegui realizar. Graças a Deus. Obrigado a Deus por tudo. Pois é rapaziada, como vocês viram, o Francinildo aí falando que sem sombra de dúvida era um grande sonho dele, ele conseguiu realizar e que ele consiga muito e muito mais, né velho? Porque ele merece demais, é um cara que tem uma humildade muito grande e eu só desejo a ele que ele consiga alcançar muito mais aquilo que ele sonhou. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Zé Vaqueiro. Uma notícia chamou bastante atenção sobre o cantor nesse último fim de semana, onde um fã cadeirante estava ali assistindo o seu show e ele chamou para cima do palco. Assim, um momento muito, muito marcante e até dá pra se emocionar quando você vê esse vídeo. E assim, Zé Vaqueiro está de parabéns aí por esse momento. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Zé Vaqueiro está de parabéns. Lembrando a todos vocês que esse vídeo eu tirei lá do portal Metrópolis. E é assim, velho, o Zé Vaqueiro está de parabéns aí pela sua atitude dele e que no meio de tantas notícias ruins no meio da música a gente vê um fato muito bom aí que o Zé Vaqueiro fez. A outra notícia, rapaziada, que eu resolvi mostrar pra vocês é algo que sim que chamou bastante atenção que aconteceu na madrugada da última sexta-feira pra sábado, que foi o vocalista da Bonda Luxúria, Jorginho Lino. Ele acabou se envolvendo em um acidente. Até postei isso lá no meu Instagram que eu vou ler um pouco da matéria aqui pra vocês. Aqui fala assim, ó. Na madrugada dessa última sexta-feira, o vocalista da Bonda Luxúria, Jorginho Lino, e toda a equipe da banda acabou se envolvendo em um acidente na cidade de Irecê, Bahia. O grupo estava indo se apresentar na cidade de Ipupiara, no estado, quando a van chocou com quatro cavalos na rodovia. Segundo informações, todos estão bem, só tiveram ferimentos leves. Pois é, rapaziada, algo muito triste aí. Como vocês viram aí, a van, que o cantor estava, se chocou aí com quatro cavalos, mas, graças a Deus, não aconteceu nada demais e não passou mais ali de um susto. E todos os integrantes só tiveram alguns ferimentos leves, graças a Deus, né, velho? Porque nós vimos aí de uma notícia que aconteceu recentemente com o Romeu, onde ele se envolveu em um acidente, agora com o Jorginho Lino da Bonda Luxúria, velho. A gente já fica até meio que assustado e com medo, mas, graças a Deus, aí tá tudo bem. Enfim, rapaziada, essas foram as três notícias que eu resolvi mostrar aqui pra vocês nesse vídeo. Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo. E não se esqueçam de assistir os vídeos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Um abraço e até o próximo. E aí E aí E aí